Seguindo com o nosso programa especial de Arambaré, que está de aniversário, comemorando 27 anos de emancipação, nós vamos destacar agora mais um empreendimento que destaca o turismo, porque afinal de contas, para conhecer essas belezas, você precisa estar em um lugar confortável, agradável, e nós temos aqui na cidade o Arambaré Palace Hotel, que há 18 anos faz parte deste município. Quero conversar aqui com a proprietária, Josete Serpa, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, eu fico lisonjada de poder participar dessa atividade que a cidade está propondo. É uma oportunidade de divulgarmos a cidade e também os empreendimentos, que aqui estão como o seu empreendimento, que há 18 anos faz parte do município. Sim, há 18 anos a gente atua aqui nessa maravilha. Bom, Josete, um dos diferenciais que a gente estava comentando aqui são as diárias, aquela flexibilidade das diárias, né? Sim. O normal, meio-dia, meio-dia, que é o Brasil, no mundo, é assim. Mas você tem uma flexibilidade, é isso? Sim, é possível. Se a suíte estando desocupada, a pessoa pode entrar, ocupa sem custo adicional. E a saída, ela quer, na parte da tarde de domingo, aproveitar a cidade. Prologar um pouquinho. Isso, sem dúvida, sem problemas, sem custo adicional também. É uma maneira de conquistar também o cliente, né? Exato, ele fica, na verdade, fica dois dias por uma diária. Sim. Aproveita dois dias. Porque vai chegar, um exemplo, chega no sábado, nove da manhã, vai sair domingo, três da tarde. Sem problemas. Bom, outro diferencial também. O nosso objetivo sempre foi de que a pessoa venha, goste, veja tudo o que gostaria de ver e saia feliz e satisfeito e volte sempre. É um dos segredos, é isso. Eu fiquei sabendo também que o café da manhã é muito delicioso, é isso? É. Qual é o segredo? É a minha cozinha. O amor, o carinho. A menina que trabalha confeccionando as coisas do café da manhã é sempre bastante elogiada. E farto, né? Um café farto também. Bastante sortido também. Estacionamento? Tem o estacionamento, fica dentro do pátio, não é coberto, mas fica dentro do pátio. E é bem localizado também? Bem localizado. Uma quadra do centro e duas e meia da praia. Então é um lugar ideal para as pessoas que vêm aqui para caminhar, que é muito bom, para se deslocar. Andam de bicicleta, tem onde locar bicicletas, então eles podem procurar, andam de bicicleta, aproveitam bastante. Normalmente, os carros ficam no pátio e eles fazem tudo a pé. Tudo caminhando, bicicleta, passeando, tudo a pé. O carro se mantém no pátio. No dia que chegou e estacionou ali, vai ligar só para ir embora. É isso. E às vezes pede um baldinho para dar uma limpadinha nos vidros que está sempoerado. De tantos dias parados que viram. Exato, exato. Muito bem. Eu queria que você fizesse um convite, então, às pessoas que estão nos assistindo, para que venham conhecer essa linda cidade que era, o Aré, né? Essa região aqui da Costa Doce é muito bonita, né? A gente está aqui há uma hora e meia de Porto Alegre, 128 quilômetros. Então, fica muito fácil o acesso, né? Faça um convite a quem está nos assistindo. Olha, nós gostaríamos, como sempre, receber mais pessoas que venham, que vejam, que aproveitem e se deliciem com essa maravilha de natureza que nós temos aqui. Obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Que cada vez mais possa ser gratificante estar à frente de um empreendimento tão importante, né? Que é no setor hoteleiro, que recebe pessoas. Sim, bastante pessoas se recebe. Em média, tem uma média assim? Olha, não posso te precisar média nem nada, sabe? Mas vem bastante pessoas. Até pela tradição, né? É um dos primeiros a ser procurado, né? Sim, sim. Sim, faz anos, né? Ok, muito bem. Josete Serpa, proprietária do Arambaré Palácio Hotel, que há 18 anos faz parte da cidade de Arambaré, que está de aniversário. Próximo dia 20 de março, comemora aí 27 anos de emancipação. Destacando, claro, a agricultura, a pecuária, mas principalmente o turismo, sobretudo pelo seu grande potencial e pela sua beleza natural, que a gente vai seguir destacando neste Cidades do Sul, especial de Arambaré.